Fala pessoal, beleza? Ricardo Cardoso pra vocês aí, um dos idealizadores do Hellbyte Brasil. E hoje eu vim falar pra vocês qual é o critério de julgamento da prova, tá? Especialmente na prova de hoje, né? Que é aqui em Santa Catarina, o Hellbyte Santa Catarina, com a participação do Charlie Rohn. Então aqui, pra ficar bem claro pra vocês, essa aqui é a nossa ficha técnica de julgamento. Então aqui são os quesitos que vão ser julgados em cada exercício, né? Então, bite, né? Que seria a mordida, a gente colocou no inglês pra ficar mais fácil para o Charlie, né? Mais bite, que é a mordida. A gente vai analisar a mordida do cachorro, se ele tem uma mordida mais calma, mais profunda, não é uma mordida picotada ou de ponta. A resolução, que é a resolução do exercício que foi imposto a ele. Se ele conseguiu resolver essa situação com boa facilidade, com boa intensidade. A agressão é a intensidade do cachorro, a vontade dele fazer a prova. A real agressividade que ele vai mostrar em combater o figurante. Controle de guia é o controle do cão. Então, se o condutor não está controlando bem o cão, ou ele está deixando o cachorro ir nas outras pessoas, né? Está deixando o cachorro puxar ele muito, não tem um controle por esse cão, está se embananando todo com a guia, ele também vai perder ponto aqui. E o comando larga, né? Então, a gente vai cobrar sim o comando larga, ele vai ser exigido. E se o cara não tiver o larga, ele vai zerar no quesito do larga. Cada quesito é de 0 a 10. Então, assim, se o cachorro, mesmo que ele... Se ele não morder, com certeza ele vai tirar um 0, né? Se ele não conseguiu resolver o cenário, ele vai tirar um 0, tá? Então, pode acontecer isso também. Então, para deixar bem claro para vocês, a gente tem aí um regulamento que está em PDF, tá? Então, quem quiser solicitar esse regulamento vai ser passado para qualquer pessoa. Então, o máximo de pontos são 10 pontos para cada quesito. No total são 50 pontos. Então, conforme ele for fazendo e a gente ver que não está legal, vai perdendo um ponto em cada quesito. Só no comando larga aqui, que se o cachorro não largou, né? Não faz o comando larga, ele vai zerar nesse quesito. Não que ele vai zerar o exercício todo. O total, então, é 50 pontos. E isso aqui são 3 exercícios. Isso, a prova de Robite sempre vai mudar. Então, assim, nessa prova de hoje a gente está fazendo 3 exercícios. Mas pode ser que aumente mais esses exercícios em outras provas. O mínimo de exercícios que a gente vai ter por provas é 3. É o mínimo. Menos que isso, a gente não faz um real bite. Mas pode ter edições que pode ter 6 exercícios ou mais, tá? Então, aqui são um total de 50 pontos. E ele tem que fazer, no mínimo, 25 pontos para ir para o próximo exercício. Se ele não fizer 25 pontos, pelo menos 50% de pontuação no exercício, ele não vai passar para a próxima etapa. Ele vai ser já eliminado aqui, tá? E aí, aqui, no total, né? No total aqui, se ele conseguir fazer 50 pontos em tudo, ele vai fazer 150 pontos. E para ele ser campeão da prova, ele tem que fazer, no mínimo, 75 pontos para ser um campeão. Então, se todos os competidores, ninguém chegar no mínimo de 75 pontos, não vai ganhar premiação. Não vai ter premiação para o condutor. Porque aqui, a gente está testando a qualidade do cão, tá? A qualidade do cão, a qualidade do binômio. Então, se o cara não está preparado para fazer 75 pontos em uma prova, ele não merece ser um campeão do real bite. Pessoal, a prova do real bite, ela nada mais é do que um teste, tá? Então, a gente está testando os cães. Essa, a turma pensa, ah, mas, pô, não tenho explicando como é que é a prova, como tem que ser feito, o que o cachorro tem que fazer. É essa que é a jogada nossa, tá? É simplesmente para você sair do seu conforto, da sua área de conforto, da sua zona de conforto, e treinar teu cachorro para diversas situações, tá? A gente está impondo esses testes justamente por causa disso. Então, nada é certo. Você vai chegar na prova e vai ter uma surpresa. Ah, eu posso ter hoje três exercícios, eu posso ter na outra prova seis exercícios. Então, o mínimo de juízes são três juízes, tá? Esse é o mínimo que a gente exige para a prova, então, para ter uma boa imparcialidade, tá? E vocês podem ficar tranquilos que, assim, é tudo controlado, a gente tem veterinário responsável, os cães têm que ser totalmente, estar com a saúde em dia, porque senão vai ser desclassificado também, tá? Tudo isso a gente vai demandar para vocês aí no PDF, com o regulamento da prova. Então, para ficar bem claro, tá? O mínimo para se passar na prova é 75 pontos. Mas isso não quer dizer que vai ter o segundo ou terceiro lugar, tá? Então, por exemplo, a pessoa foi lá e tirou 75 pontos. Uma pessoa tirou 75 pontos e as demais tirou abaixo disso. Então, esse que tirou 75 pontos, ele vai ganhar uma premiação, muito provavelmente, no primeiro lugar. E as outras demais não serão premiadas, tá? E se a pessoa, por exemplo, o vencedor, o primeiro lugar tirou 100 pontos. E os outros tirou 80 e outros 78. Então, assim, a gente vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, tá? E esses três, sim, vão ser premiados. E se na prova não houver o mínimo de 75 pontos de nenhum competidor, tá? Nenhum competidor vai ser premiado. Ele vai ter suas chances de tentar novamente e treinar mais o teu cão. Isso aí não é que a gente estamos muito duros na prova, tá? É simplesmente para a gente manter o nível dos cães em alto nível. E o nível dos competidores também. Então, isso aí não é para a pessoa desanimar, falar, Ah, eu não vou participar porque, puta, é difícil. E eles não vão dar premiação se eu não conseguir a pontuação máxima, né? Isso aí é para a pessoa pensar com ela mesmo e falar assim, Não, eu não fui bem nessa prova, o cachorro vai mal é um exercício. E é nesse exercício que eu vou pesar para me treinar mais. E na outra eu conseguir a pontuação merecida. Então, isso aí vai elevar o nível dos cães. Então, a gente não quer dar premiação para cães que têm um nível muito baixo. A gente não quer que a pessoa fale assim, Pô, você viu aquele cachorro do Hellbyte que ganhou? Puta, aquele cachorro é ruim demais. Como que eles dão uma premiação para um cachorro ruim assim? Então, assim, a gente quer exigir que suba o nível do treinamento de vocês. A gente quer que os cães sejam de alto nível e os competidores também sejam de alto nível. E cada vez mais você esteja melhorando e preparando os cães para situações reais.